Denis, eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse Ramp-choo! Ramp-choo! Denis, o brabo! Quando eu passo de caminhonete, os peipa me encara, eu me encaro um poro Ramp-choo! Ramp-choo! O som estalando, o paredão no palo, o grave batendo, fazendo tudo Ramp-choo! Ramp-choo! Feliz que é meu beijo, que é minha pegada Sombra do meu chapéu, fé que tá, tá disputada Eles querem meu beijo, que é minha pegada Sabe que a Lorena de chapéu é brava Bota a patoura, bota, bota a patoura Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patoura, bota, bota a patoura Joga o copo pro alto e começa a serenar Ramp-choo! 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 Quando eu passo de caminhonete, os peipa me encara, eu me encaro um poro Ramp-choo! Ramp-choo! O som estalando, o paredão no palo, o grave batendo, fazendo tudo Ramp-choo! Ramp-choo! Eles querem meu beijo, que é minha pegada Sombra do meu chapéu, fé que tá, tá disputada Eles querem meu beijo, que é minha pegada Sabe que a Lorena de chapéu é brava Bota a patoura, bota, bota a patoura Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patoura, bota, bota a patoura Joga o copo pro alto e começa a serenar Ramp-choo! Ramp-choo! Dennis, o brabo Ramp-choo! Dennis, eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse Ramp-choo! Ramp-choo! Dennis, o brabo Quando eu passo de caminhonete Espega, me encara, eu me encaro um curu Ramp-choo! Ramp-choo! O som exalando, paredando palo Grave batendo, fazendo tudo Ramp-choo! Ramp-choo! Eles quer meu beijo Que é minha pegada A sombra do meu chapéu Tá que tá, tá disputada Eles quer meu beijo Que é minha pegada Sabe que a morena de chapéu É brabo Bota a patoura, bota, bota a patoura Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patoura, bota, bota a patoura Joga o copo alto E começa a ser herói Ramp-choo! 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 Quando eu passo de caminhonete Espega, me encara, eu encaro um curu Ramp-choo! Ramp-choo! O som exalando, paredando palo Grave batendo, fazendo tudo Ramp-choo! 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 Eles quer meu beijo Que é minha pegada A sombra do meu chapéu Tá que tá, tá disputada Eles quer meu beijo Que é minha pegada Sabe que a morena de chapéu É brabo Bota a patoura, bota, bota a patoura Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patoura, bota, bota a patoura Joga o copo pro alto E começa a ser herói Ramp-choo! 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 Dennis, o brabo! Ramp-choo! Ramp-choo! Dennis, eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse Ramp-choo! 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 Dennis, o brabo! Quando eu passo de caminhonete Os pegas me encaram, eu encaro um poro Ramp-choo! 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 O som estralando, o paredão no paro O grave batendo, fazendo tudo Ramp-choo! 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 Eles quer meu beijo Que é minha pegada A sombra do meu chapéu tá que tá tá disputada Eles quer meu beijo Que é minha pegada Sabe que a Lorena de chapéu É braba! Ramp-choo! 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 O som estralando, o paredão no paro O grave batendo, fazendo tudo Ramp-choo! 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 Joga o copo pro alto e começa a ser herói Dennis, o bravo Dennis, eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse Dennis, o bravo Quando eu passo de caminhonete, os pegas me encaram, eu encaro um puro O som estalando, o paredão no carro, o grave batendo, fazendo tudo Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sombra do meu chapéu, tá que tarta disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabe que a morena de chapéu é brava Bota a patora, bota, bota a patora Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patora, bota, bota a patora Joga o copo pro alto e começa a ser herói Quando eu passo de caminhonete, os pegas me encaram, eu encaro um puro O som estalando, o paredão no carro, o grave batendo, fazendo tudo Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sombra do meu chapéu, tá que tarta disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabe que a morena de chapéu é brava Bota a patora, bota, bota a patora Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patora, bota, bota a patora Joga o copo pro alto e começa a ser herói Dennis, o bravo Dennis, eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse Quando eu passo de caminhonete, os pegas me encaram, eu encaro um puro O som estalando, o paredão no carro, o grave batendo, fazendo tudo Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sombra do meu chapéu, tá que tarta disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabe que a morena de chapéu é brava Bota a patora, bota, bota a patora Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patora, bota, bota a patora Joga o copo pro alto e começa a ser herói Quando eu passo de caminhonete, os pegas me encaram, eu encaro um puro O som estalando, o paredão no carro, o grave batendo, fazendo tudo Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sombra do meu chapéu, tá que tarta disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabe que a morena de chapéu é brava Bota a patora, bota, bota a patora Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patora, bota, bota a patora Joga o copo pro alto e começa a ser herói Dennis, o bravo Dennis, eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse Dennis, o bravo Quando eu passo de caminhonete, os pegas me encaram, eu encaro um puro O som estalando, o paredão no carro, o grave batendo, fazendo tudo Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sombra do meu chapéu, tá que tarta disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabe que a morena de chapéu é brava Bota a patora, bota, bota a patora Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patora, bota, bota a patora Joga o copo pro alto e começa a ser herói Quando eu passo de caminhonete, os pegas me encaram, eu encaro Eles querem meu beijo, querem minha pegada Joga o copo pro alto e começa a ser herói Joga o copo pro alto e começa a ser herói Joga o copo pro alto e começa a ser herói Joga o copo pro alto e começa a ser herói Joga o copo pro alto e começa a ser herói Joga o copo pro alto e começa a ser herói Joga o copo pro alto e começa a ser herói Joga o copo pro alto e começa a ser herói